Fala galera, estamos atuando aqui de resíduos americanos para o nosso office, olha a diferença da água, né amor? Eu tenho, mas não faço, cara. Eu tenho que descansar com ela na pancanteira. Que maravilha! Agora tá tudo bem! Tirei a isca, porque tá vendo esses matinhos que tem aí? Se chama sargaço. Eles enroscam na linha e a isca está pesada e a isca está pesada. É a vida. Logo vão jogar de novo. Tá chegando o fim da tarde, e aí no fim da tarde normalmente tem mais peixe. Música Chegamos galera, no maior paraíso até agora. Eu acho que esse aqui é um dos lugares mais bonitos que a gente já viu. E a gente ia ficar só 24 horas. Alguns lugares a gente consegue não dar entrada na imigração, se for rápido, se for só dar uma olhada e não descer em terra. Mas aqui encantou demais e a gente vai agora fazer todo o trâmite de burocracia. Parece que a gente tem que ir em 6 lugares e pagar taxas bem altas, que vai ser o lugar mais caro. Maior investimento aqui, eu acho, dessa viagem fora atravessar o canal do Panamá talvez seja esse. Mas promete. Muito lindo. Se inscrevam no canal, sigam a gente para mais aventuras. Valeu galera. Olha que roscou no meu botinho. Meu motor. Fala galera, estamos aqui em Los Rocks. E agora a gente vai partir para a imigração. Na verdade 6 passos que a gente tem que fazer para dar entrada nesse lugar porque é um parque nacional. Então passo número 1, INEA. Vamos ver aqui qual é a instrução. Acho que é aqui. Contêiner branco que funciona 24 horas. Vamos lá. Aqui é uma cidadezinha bem simplesinha. Primeiro passo feito, INEA. Super fácil. Fácil. Bem simpático. Bem simpático. Já deixamos 60 doleta. Agora vamos para o segundo passo, de 6. Acompanhe. Agora estamos aqui na Guarda Costas. Guarda Costas. Guarda Costeira. Que é a Guarda Costeira. Tem fotos aqui do Maduro. Quem mais morei? Do Nicolas Maduro e do Chaves. E outros comandantes aí. Feito mais uma etapa aqui na Guarda Costas, que a polícia é a Guarda Costeira. E agora vamos para o próximo aqui. Foi só carimbar. Não gastamos nada. Guarda Nacional. Feito. Feito também. Mais um carimbinho. E não deixamos nada também. Você já contou para a galera que eu encontrei gatinhos? É. Eu estou muito feliz gente. Calma que você não sabe. Você pode pegar. Eu posso. Nem que eu dou uma de Nazaré Tedesco e roubo o gato. Tá bom. Acompanhe os próximos episódios. Quinto passo. Satin. Que é um... É o do parque aqui nacional. É o órgão insular do país. O órgão insular do parque nacional. Pagamos 360 dólares americanos. O lugar mais caro que eu já fui na vida. Doeu. Mas vai valer a pena. Mas pode ficar aqui uma semana e o lugar aqui é fantástico, né? E agora o último passo é a imigração de fato. Tá ali até para ficar na subida. Mas a gente... Melhor fazer as coisas certas. Agora a sexta etapa galera. Estamos fazendo a imigração. Depois de passar por todos os outros órgãos. Um ficou faltando, mas aparentemente não é tão importante. Assim é carinho. Vamos voltar lá depois. Mas faltou a imigração. Mas fomos lá na... Na oficina deles. Aí pagamos mais 180 dólares. Aí agora saímos daqui e viemos para um outro lugar. Que está fechado. Estou guardando a mulher aqui agora. Esse lugar aqui, ó. Estou guardando a mulher agora. Que agora ela sumiu e foi para lá. E é isso. É a burocracia. Um país do terceiro mundo, né? Tem jeito. É. A Carol está falando para de reclamar do país. É a burocracia do país do terceiro mundo. Para de reclamar. Que esse é o lugar mais legal que a gente vai estar. É bonito. Ela só está feliz porque ela arrumou um gatinho. Só isso. Aí galera. Acabamos a última etapa. Conseguimos voltar aqui no Unipark. E fizemos... Agora temos todos os carimbinhos. E olha o que aconteceu. O que você encontrou aí, amor? Parece que esse é o menino, né? Uhum. Encontrou uma gatinha? E essa é a gatinha? E Ana? Gatinha minha. Gatinha minha. Amor, eu disse que eu gostei desse. Agora eu adoro muito. Encontrei uma gatinha venezuelana. Que brise. Que brise. Que brise. Que brise. Que brise. Que brise. Muitas graças. Olha gente. A felicidade. Essa é a brise. Oi brise. Oi galera. Ela está com um pouquinho de medo, né? Ela está se acostumando com o barco. Esse foi o resultado da migração, né? Sorriso de orelha a orelha. Vamos lá para dentro que ela não gosta de ficar aqui fora. Estamos aqui com os Rockers. Espera que o cor de sol já foi, galera. Desculpa aí. Fica para a próxima. Então galera. A gente quase não ficou aqui nesse paraíso por causa das taxas. A nossa ideia era só uma paradinha e já seguir viagem para Curaçal. E aí eu insisti, insisti. Vamos dar entrada, vamos pagar as taxas e vamos curtir o lugar. Porque senão a gente só teria 24 horas para ficar em alguma ilha afastada. E aí foi uma grata surpresa porque o lugar é surreal. Acho que é o mais bonito que a gente conheceu até agora. Olha isso. E além de tudo a gente encontrou a Brizê. Nossa, eu estou muito feliz. Estou em êxtase desde ontem. Quase que eu não quero sair do barco por causa dela. E a gente está super feliz aqui. Curiosamente encontramos mais barcos abandonados. Não sabemos o motivo porque aqui não passa furacão. Aliás, a gente está aqui por causa disso. Numa parte do Caribe onde é considerada a concha. Depois a gente põe o mapinha, né? Passa furacão. E aí aqui, nessa parte baixa de Aruba, Curaçal e Boné. Não costuma ter nenhum evento do tipo. A partir de junho eu acho que é a época dos furacões. Então a gente já resolveu se adiantar e estamos aqui abrigados na tranquilidade. Mudou completamente o mood da viagem. Aqui não tem muitos barcos. Aqui é calminha, ancoragem. A gente está dormindo bem. Pura natureza. Assim. Muito, muito incrível. Música 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 Fala galera, Los Rockies é o lugar mais surreal que já tivemos aqui no Caribe. Muito linda a diferença da cor das águas, as ilhas assim desabitadas, os pássaros, os peixes. Tinha uma quantidade enorme de peixe, enorme. Não, não tínhamos visto igual. É muito burocrático para chegar, para entrar, mas vale muito a pena. Recomendamos esse local aí na lista de turismo. Estamos de mão coragem, ó. Só nós, uma ilha, só nós. Olha a cor das águas. Ainda dá para ver a quantidade de coral que tem, ó. Nós entramos por ali, ó. E aí, colocamos o barco ali no meio. Agora vamos olhar aqui, ó. Caminho de Moisés. E aí, vamos lá. Música Música